Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um deck teste aqui no canal Uma gameplay de Pokémon que seja online, valendo as cartas de Elos Inquebráveis Aqui fazendo live pela Twitch, ontem a gente foi meio que atropelado por um curioso deck de Florges Donfa E eu particularmente amei esse deck, hoje eu quase que esqueci, você já está aqui há quanto tempo? Hoje estamos aqui com o Gabriel Modesto, senhoras e senhores Coé, coé Coé, eu só trago o Modesto para gravar deck que nos emociona, né cara, por dentro Vamos lá pessoal, é o seguinte, vamos começar, acho que para contar a estratégia desse deck eu tenho que começar pelo Donfa O Donfa é um Pokémon que tem uma habilidade no qual se ele estiver sem nenhum dano, com a vida completamente cheia E receber um ataque que provavelmente nocautearia ele, ele não vai morrer, ele vai ficar com 10 de vida, tudo bem? Então se ele estiver com 10 de vida, o nosso objetivo vai ser usar ou o Yakult aqui, a poção de última hora Ou usar a Max Potion, e isso então vamos curar todos os danos do Donfa Agora nós vamos para a Ribbonbee A Ribbonbee é um Pokémon que fala que nenhum Pokémon de fada nosso vai receber alvo de nenhuma carta apoiadora Então nossos Pokémon de fada estarão safe O nosso oponente resta a ele nocautear o Donfa, né Se os Pokémon de fada estiverem no banco, nunca vão receber Guzma, nunca vão receber nada tão safe ali Então só resta nocautear o Donfa E aí temos a Flordes Pô, tio Sam, Max Potion vai acabar, uma hora esse loop vai acabar E aí a Flordes joga uma moeda Se der cara, pega um item da pilha de descarte e coloca no topo do baralho Então a gente vai ficar voltando a Max Potion Ou as cartas e itens que a gente mais precisar Fora isso, é um baita controle engraçado aqui, né Tipo com Samina, com Steven, Lily, ok Ah, e se o cara deixar ele em condição especial, tio Sam? Aí você não cura com a Max Potion, não cura só os danos Aí nós temos um sonho recheado, grande, uma big malassada A estratégia primária é essa Aqui é for fun, meu amigo, full for fun Isso aqui hoje, se você estava com saudade de entretenimento do Pokémon TCG Se prepare pra boas isadas Bom, queria falar pros senhores aí o recado do tio Vareda O tio Vareda diz que chegou uma linha inteira de sleeves Dragon Shield lá na Playground Todas as cores, aquelas cores bonitas que acabam rápido, que é difícil achar Aproveita agora, que tá lá agora Pessoal da live aí de ontem não tava com código Hoje já tá com código, tá Coloca o cupom tio Sam pra ganhar 5% de desconto Código de todas as linhas É... de todas as coleções E também chegou conjunto de dados Conjunto de dados, aqueles pacotinhos com 36 dados coloridinhos Bom pra caramba pra usar marcador de dano, né Você não vai precisar de dados nunca mais na vida aí com um conjunto de dados desse Por mais que sumba Ainda tem sempre o suficiente Bora moda, Florges Donfa, é isso Parece que é isso O senhor tá animado? O senhor tá triste? Parece? Fica triste não Fica triste não Olha aí, é um Jantok, é um Reshizard Você acha que o Reshizard, olha ó, tá com moeda do Eevee? Sabe por que ele tá com moeda do Eevee? Porque aquele branco é Snorlax Eevee E ganhamos a moeda, mano Que bom Queremos ir primeiro, né, claro Obviamente E aí? Free Retreat Free Retreat Free Retreat, a Belinha tem Cuxa Eco gratuito, tá aí Explicações de última hora Que mão roubada Você achou a nossa mão roubada? Ou a bola é tempo Não Pena que a gente não perdeu Você não quer dar o Pokegear, não? Nash Nash Gito Gito Gear Gear Lili Lili? Lili? Lili É pra dar Lili de jeito, com a mão de jeito, bicicleta, sem dar outra, nada? Sim Nossa, compram bem demais, velho, meu Deus E aí? Ninho pra outra Flabibi? Ninho Dá o que? Que carta moda? Ninho Ninho, tá Pra Flabibi? Ahn... Pode ser, pode ser Flabibi Topper E aí, é isso? É, pra mim pode passar Passei, então O deck é sem energia, hein, cara? A gente podia ter feito um fuzuê, né? Nome sensacionalista Deck sem energia Pá Mas, sei lá Acho que ele é Sem energia Pá Sem energia Deck Budget Deck barato Deck boa e barato Deck que vai te dar um League Cup Um League Challenge O pior é que esse tipo de deck aqui Dependendo do field É o tipo de deck que te dá um League Challenge mesmo Te dá um League Cup Se o cara não tem nada pra fazer contra E você tem uma Uma certa consistência ali Na hora de montar o seu setup Tá 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 mais equilibrado Né? Tipo, sabe o que que tá fazendo Ganha mesmo É, tem que ter paciência, sabe? O Finger mesmo que tava aqui assistindo a live O Finger ganhou lá, né? O League Challenge lá com o Inscot Ninguém acredita no deck O Finger foi lá e ganhou com o Inscot Lá na loja do Sr. Cassiano Mendes Em Caetano É São Caetano lá, né? São Caetano Mano, eu tenho um Snorlax Mini Lego Você sabia que isso era possível? Ah, tudo é possível Um bonito Snorlax Um brother meu Foi no Pokémon Center japonês E me deu de presente Foi difícil montar Bonito, né? Dá pra ver todos os traços dele, né? Da hora Dá pra saber que é um Snorlax, né, cara? Tipo, você é um esperto Soldadora Ai, meu Deus Vai matar a Kiltfly, cara Você queria perder a Kiltfly mesmo? Ah, tenho dito Calma aí, leque Não é assim, não Essa bola a tempo vai ter que dar umas duas caras, né, cara? Pra gente conseguir tudo que a gente quer na vida aqui Ai, meu Deus Matou a nossa fadinha Muito triste Não tem mais free retreat, não, brother Tem que subir o elefante aqui, ó De crochê da avó Último recurso Quem diria, hein? E aí? Quebra o estádio Bola time? Time ball? Timer ball Duas caras, hein? Agora ferrou, viu, amigo? Agora Dá o apitinho Vou dar o apitinho Vou dar o apitinho, então Vamo lá Opa 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 Sacro Mano, a gente tem que pôr um Dolpha na mesa, velho Opa Opa Pior que não dá, né, mano? E aí? É É É Pokégear, né? Mano, não tem como ele matar o Dolpha, velho Tá, mas pra ele não matar o Dolpha, ele tem que ter um Dolpha na mesa, beleza? Se não tiver Dolpha, ele mata Eu sei Compaz a Flordes, mano Dá outra bola, zera tudo, pega o Dol Coisa Aí a gente vai viver de topdeck? É A gente vai dar a Flordes, né? Se a gente acertar, a gente já sabe o topdeck É sério isso? A gente não tá com a Belinha aqui, não, velho A Flordes tá morrendo Ela não morre, não, mano Ela tem 120 de vida Por que você deu a Flordes, antes? Não sei Pra gente perder a Flordes Ah, ia ser suficiente? Deu certo a Flordes, pelo menos Aí tinha que dar depois Vamos fazer assim, ó Vamos passar e deixar o Fenf A gente faz no dito Paciência Vamos jogar a longo prazo, né? Aí a gente dá o Gladio Então vai Mas aí, vamos lá Vamos pensar a longo prazo Pra dar o Gladio Vamos fazer o quê? No Gladio? É, mano Agora que... E aí? Não cancela a Flordes Não Bota uma Acro Bike Sei lá Uma Minil Tanto faz Não é o Pokegear Você quer o Pokegear? Voltei a Acro Voltei a Acro Agora você vai dar o Gladio, né? Vai dar o Gladio, né? Lilia Lilia? Eu acho que é, né? Tô mais direito Tá bom os prize, hein? Pela primeira vez Ai, que bomzinho, viu, meu? Ai, ai, cara O problema é perder a fada ali no fundo, né, cara? Não tem como, mano Ele não dá dano Ele não chega Ele só bate 110 de Volke, meu, velho E por que que ele não vai fazer um... Um rolê melhor ali? Quê? Um Reshizard Você acha que o deck dele é de Volcanium? Só porque ele tá com 3 Volcanium Não, ele não tá fazendo um Reshizard Não sei porquê Mas ele matou o Fenf Você não tá chateado, não? Ah, eu tô, né? Eu também tô Eu podia passar o turno Oh, deixa eu te falar Só tem mais um desse aqui, viu? Em algum lugar Não tava nos prêmios, não, né? Não, não tava nos prêmios, não Então tá no deck Mas tem duas Macas agora É verdade A gente tem duas Macas agora Grande lista Grande... Grande deck incrível Esse deck aqui vai dar bom, galera Só confia Paz no coração 3 Volcanium Armadão Mano Ele vai... Ele vai pôr fogo no bichinho de crochê, velho Pokémon nariz longo Não é um elefante, não É um Pokémon de nariz longo Subiu o Ditos? Vai ter que ser, né? Vai ter que começar a fazer os Dolphers, né? Olha aí Top deck é um acrobike Você esperava por essa? Tá... Já dá acrobike Maca 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 roubado Maca nele Faz... Faz a abelinha, né? Pra abelinha? Pra abelinha, né? Ah, eu voltaria os dois Sério? Eu voltaria os dois Daria flores Se desse certo Eu subiria mil E daria livre Ok Deu certo O que é isso? Nem os dois ainda Fenf? Ou não? Não, Fenf não Tem que puxar o Kutesfly 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 É o nome do Pokémon? Kutesfly Não é? É, oi E aí Faz um menino aqui Em cima do que, velho? Samina e... E o que? Eu daria no Cone E na... No Fenf? No Fenf? E aí a gente entrega pra Deus? Arceus? Eu sim Eu acho A gente tem Max Poncho na mão, né? A gente segura um turno, vai É, que ele não pode dar Guzman no Kutesfly Mas ele vai dar Guzman no Kutesfly, né? Não, ele tem um Eevee mesmo É Flareon Deve ter um Rex Zard de Teth Kutesfly? É perigoso isso aí, né? Deixa em condição especial, não deixa? Essa coisa aí Não, não é que não Nossa, e eu não sei... Ih, o Flare é um promo, velho É, não faz nada Então tá de bom Não é que não faz nada, não Bate 130 Porque os menino não bate 130, né? Volcânio bate 110 Rechirão bate 120 Chamou no Kutes Kutesfly Poxa vida O cara nocauteou o Kutesfly Ah, mano, pelo amor de Deus, velho A gente tem que comprar outro Kutesfly Tá difícil Mas os Guzman desse jovem tem que acabar Olha aí, se fosse Fenf, Fenf tá tendo Vou baixar outro Fenf Fenf Luzanil Lil Lilian Lilishive Lilian 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 É, oi Quer voltar agora essa coroa aí? Ahhhhhhhhhhhhhhhh Você tá chateado? Hahaha Mas você tá triste? Eu pedi a vaca Mas você tá triste? Você não tá triste, parece? Vamos dar um jeito Essa maca vai dar certo Deve ser que falta 3 prêmios ainda Esse cara não vai comprar os prêmios Não vai comprar Não, mas não vai dar certo não Agora já começamos a linha aqui Do terceiro FEMF, ninguém vai parar gente Olha o segundo Guzmão, como vem Kate Olha o Gear pra Guzma Vem, vem, vem Achou uma green Que ideia green humilde Falou William Mas a gente precisava do Qt Boa tarde, Mini Zoroark, Super Sonic Tiaguinho, Tony Treinador Todo mundo aí que tá aí na live, valeu demais Tiaguinho, Pericles O exalta todo O exalta todo, o finger também Todo mundo aí, tamo junto Palpé de Guzma Começando a ficar chateado aqui Caralho, o cara ainda me deu o palo de pé Olha lá, palo de pé Ele deu o palo de pé na hora errada ainda Também acho que ele deu o palo de pé na hora errada Mas vai dar certo, vai dar certo O Dolphan tá vivo O Dolphan não morre Vai mano, já usou tudo Pois é, o cara de slow play aí na nossa frente Que absurdo Olha aí, olha o que achamos Olha como vai esse deck Top, top Olha como voa É, dá, dá A Flórgis Dei a Flórgis Dei o cara Maca, marca, marca, marca Maca Beleza Lílian primeiro, vamo lá Olha aí, achei outro rolê aqui E o que eu te falo Deixa eu te explicar um negócio A gente tem que comprar Max Potion, né? Não sei se você tá sabendo Olha lá, tô de banho isso aí, fica Tranks Tô Tranks Ainda tem chance de dar cara na Flórgis e depois a gente acerta essa Lílian Você lembra o que que tinha nos prêmios? A gente deu gladio nessa partida, não deu? Deu, deu E você lembra o que que tinha nos prêmios? O cara chamou o Qt's Fly de novo, velho O cara tá de brincadeira O cara matador de Qt's Fly, mano Aí não dá, cara Qt's Fly Aí não dá, aí não dá O cara tá de brincadeira aqui com nossa face O último turno é o matador Polaninha, chama Qt's Fly Pera, dá a Flórgis primeiro Maca O que que você quer pegar com essa maca? Qt's Fly Não, não, dá ali Sem dar bola de ninho? É, mano Nossa, ainda achou uma Samina do além Vai, pega dois Qt's Fly Vai lá então, brother Mata os dois Qt's Fly aí Maldito Mata os dois Qt's Fly aí então, senão é o fodão? Dá um spread aí O Rainbow Beam tá no prêmio? Tá não, tá no deck, tá no deck Certeza? Tá no deck, tá no deck Porque a gente tem o Elvin que pega o Rainbow Beam do deck Pega o Rainbow Beam do deck E tem o Cardo que pega o do prêmio Não, tá no deck, tá no deck Tá no deck Você vai ver no Jogong, mano Que o deck de fogo vai montar do nada ali, ó Em cima do Ditto Vai dar o Welder no Jogong Energia no Jogong Bate o bate, acabou QO Tecnicamente é possível Ele vai dar Gusmo agora, de novo? Não Não é possível que ele vai dar Gusmo de novo Cadê o Slow Play? Olha lá O Green Green, o Green, o Green Green Fala, Alexander Harper Cara, ele não vai puxar uma Bish Energy Se ele usar aquele Custom Catcher lá, foi, ô Ele usa Custom Catcher Também molha o deck Ele vai dar Custom Catcher Mas é o seguinte O outro Rex Art que eu peguei Ele tinha dado uma Uma Custom Catcher No Bicho Errado, saca? Ele deu pra comprar, na verdade Aí ele deu uma Comprou um prêmio Né? Jogou em dupla Mas aí depois ele ficou preso Vamo lá, ainda tá na ordem aqui, né? Ainda tá na Ainda tamo safe Ainda tamo na play O Elmi tá no deck, amigo Você não lembra, não? Tá no deck, tá no deck Não, o Elmi tá na mão Não, então Mas o bichinho tá no deck Rebel B Olha lá como vem 130 Não, bateu 20 Ok Beleza Ultra Pelota E aí? Melhorou já agora? Eu já daria outra ball Eu também daria outra ball A outra Luzamine tá no descarte? Não, a gente já trocou ela Tá, tá no descarte Ah, então Ela não pode jogar a Luzamine fora Sim Então ele tira o Elmi e o Fuff Olha aí Rebel B Olha como ela vem Dolfo tá morrendo, hein? Infelizmente Gladio Gladio Gladio? Eu daria Gladio Max 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 Fezinha Flirt Que partida maravilhosa Pra cara A vida é boa demais Lógico Então vamos Agora essa menina Tranquilo Ganhamos o turno da tranquilidade Vai, meu amigo Faz seu nome agora John Talk É isso aí Dá Guzman no Quds Tem que fazer a segunda Flores, mano Só com uma Flores não dá não, velho Tem que fazer a segunda Tem que fazer a segunda Flores Tá faltando um real ali ainda A gente vai ter que pegar a Lilian É o Steve, hein? Ai, ai, ai Bateu Vintosas Bateu nada Arrugou nada Perdeu o turno dele Posição máxima Vamos lá Samina Pra Samina aí Samina e Lilian Tem que acertar, né? Ia ser bom Não, até que dá pra pegar ainda no deck A gente pode Pode no próximo turno também A gente pode dar a Flores e Lilian Sim Roubado E a gente pode dar a Flores Errar a Flores Dar a Lilian Acertar outra Flores Na Lilian Tipo, vir a Flores Comprar uma Acrobaic Dar a Acrobaic A gente tá Tem como perder, não Ih, nunca mais perdemos isso aqui Ó lá Ó o que compramos Você acha que vai dar cara na Flores? Vai Não, me responde se você acha que vai dar cara na Flores Primeiro Flores Cara Vai que se perdeu Você quer voltar duas? Tentar voltar duas naquele esquema? Lógico Você já compra as duas Então vamos lá É porque ele pode dar um juiz Isso é meio ruim É bom a gente ter sempre uma Max Potion ali na pilha de descarte Não, mas a gente vai ter, a gente sempre vai usar Só a Max Potion já era, né? Sim Sim, mano Só a Max Potion já era Bom, acho que a gente vai perder no tempo, né? A gente tem 14 minutos ali, ó Se a gente não jogar um pouco mais rápido Como assim? Ele tem 14 Ele tem 17 A gente tem 14 minutos Mas a gente moralmente vai vencer se isso acontecer Não me importa Se eu perder pelo tempo aqui do Pokémon do CG Não vou aceitar, não Que deck é esse, mano? Flareon, Volcanions? Olha lá, bateu 20 20 E aí? Plus Max Potion Max Potion Max Potion Max Potion Max Potion Minha Triste Triste Feels Bad, man E aí? Max Potion Steven? Tá na hora do Steven, né? Ah, eu daria Tá na hora do Steven Vê se acerta a Floyd Tá Pode dar uma expressão Vê se acerta a Floyd Se você acertar Você dá Luz a mil Errei Tá, Steven E aí? Vamos pegar todas as curas e só? Pega Todas as curas e só? É isso Então é isso Agora a gente vai perder de deck out Não tem como perder de deck out que a gente volta o topo sempre Só não pode dar coroa na Flores Mas se der coroa a gente perde de deck out Se der coroa a gente tem que ser Inclusive eu tô começando a achar que talvez seja positivo a gente deixar ele matar um Dolphin Vamos lá Sonho recheado grande? Sonho, sonho Toma 20 então Quer voltar o que aqui? Coroa Ó, ó o jogo sendo perdido Ó como é que vai Aí, ó como é que perde o joguinho Luz a mil Pior que não tem nada que volta pro deck, né mano? Que loucura isso Volta Luz a mil e cover Coga Tá ficando ruim o negócio aí, galera Oito cartas no deck, hein? Vou tomar um deck out aí Mordeu Vintão Ele quer que a gente perca no tempo Estamos perdendo o tempo Moda? O que a gente faz aqui? Vai dando as habilidades da Flores Só Cara, voltou uma Max Potion Max Potion Nossa, mano, tem três lá Tem que dar umas caras seguidas aqui, viu? Dá mais uma aí, Max Potion Não deu Luz a mil 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 E vai reciclando todos os suportes Pode pegar qualquer coisa agora Você não vai usar nada Dá um Max Potion Já tem um Max Potion Madral É isso A gente vai ficar nisso agora Mano, tinha que ter três Flores Tô achando que com duas Flores A gente tá sujeito a Karokuro aqui Mais que o Broca Mano, vai dar conta Vai dar conta Vou começar a jogar mais rápido aqui A gente tentar salvar o tempo Porque o nosso turno é mais demorado que o dele Max Potion Só Max Potion Caramba, mano Por que a Max Potion tá lá no fundo? Só Max Potion Dá o Koga Dá o Koga Só pra ele ficar esperto Não vai ser fácil assim também, não É, a gente tá voltando uma Tá acertando uma Tá de boa, velho Tem que aceitar uma Não, mano É porque vai ter uma hora Que a gente vai errar as duas E as quatro estão na frente De descarte E aí A gente vai perder o Dolph Não tem problema pra mim perder o Dolph Porque a gente já faz a Flabby, entendeu? Uma hora perder o Dolph Só que tem que estar com a Force inteira na mão Aí já montamos ela, saca? Pagou o recuo Ativou o last time Ativou o last time Que delícia Que delícia, cara Ativou o quê, mano? Tá louco? O Yakult Ativou o Yakult É uma mais força menos Sim, sim, sim Vai ativar o Yakult Lógico que é bom isso, cara É uma maravilha isso aí Vamos rir, então Na hora, brother Valeu aí Tamo junto Opa Ele foi embora É o Yakult Deixa o cara O cara desiste na hora mesmo Ai, ai, ai Se você falar que esse deck é ruim Você tá mentindo Não minta Deck é top Deck é top Deck é top Vamos lá Vamos mais um É do Brasil, né, cara É o Brasil Vamos que vamos Valeu, Juruna Alexander Vinão Roberto Lucas Tony Treinador É o Leite Fermentado Com Lactobacillus Vivo Chamito também É, nenhuma marca Paga nóis Não divulga todas as marcas Entendeu? Que é meio que Quase o nada, né Mais uma moeda Só começar É bonzão, né É bonzão Mano, essa mão aqui Tá top, viu Não é por nada, não Oh, três Flordes agora Beleza Vamos tentar Três Flordezinha Três Flordezinha Acho que é a Cal Oh, esse deck aí É ruim, hein Esse deck aí Tem que ter dois Duffer Porque ele vai ficar Dando corda de fuga Quer dar bola de ninho Pra quem? Dito Dito forever, velho Mano, se a Ribbon Beat Cair nos prêmios O Gladio salva mais ou menos, né Make it Tá bom, a Ribbon Beat Tá aí A gente precisa fazer O Pitfly Primeiro Ok E aí Da Ultra No Gear Na Max Fever Lógico Ok Quer trazer o que? Um Femf? É O Femf E o Kiltfly Porque são duas Duffer Vamos de Femf Então Vamos comprar Seis cartas aqui O deck cuida, né Mano? Cuida aí, deck Vai Nossa Comprou um Bidmo Meu Deus Cuidou, cuidou, cuidou Cuidou Meu Deus Que isso Vamos lá Flabibi Quer trazer uma Kiltfly? Tem que trazer Tá, mas aí Nessa situação aqui Você quer trazer uma outra Kiltfly Ou você quer parar Por aqui? Não Não, continua Puxando Faz o Femf Então Femf Femf Beleza Se a gente Comprar uma Lille Eu choro Não, não vamos Comprar uma Lille, né Não é possível Finalize Não é possível Agora era a hora De ter a Lille Sepira Se tivesse a Lille A gente não tinha Baixado esse Femf Agora Era uma boa hora Pra ter a Lille Com essa mão aqui Teria sido louco Tem vida O Flabibi Hã? Quanto tem de vida O Flabibi O Flabibi Tem 30, amigo De que morreu Sabe o Free Retreat Vai, Kiltfly Ó, Maca E aí O que o senhor Quer da vida? Tá ruim, né Pela primeira vez Estamos ruins Faz o Doha Ali Agora você Dá É, dá isso aí Vou dar o Elm Vou pegar a menina aqui A menina E aí Acabou, né Tá de boa É isso, velho Recua Sobe o Doha Faz esse menino aqui? Faz Faz esse Em cima do Do Qt Do Qt Do Qt Do Qt Do Dito Não É isso Eu acho que é isso É, eu também acho que é isso Vamos lá Passar A gente vai perder uns Do Dolfo aí nessa estrada Nessa estrada, né Não sei, vai Parece que sim Eu acho que o Ditão vai de base agora Vai de Minato Já vai buscar uma suiteira ali Suiteira energia Tá dando 80 no Dofo Ih, coelha de fuga Show de bola Achei top A gente sobe o Fenf Estamos safe, né Subiu o Fenf, tá safe? É melhor, né? O Fenf, não? Não, o Fenf é melhor Com certeza Hã? Sim, com certeza Ah, pois é Sobe o Fenf e é isso aí Porque aí a gente não tem que Sei lá, rachar a cabeça Pra achar um Dof, entendeu? A gente pode fazer uma flores na outra bola Se der cara A gente começa a pegar Max Poltion Não tem uma Max Poltion Na pilha de descarte? Tem Então a gente É isso Só que quantas quartas de fuga Ele tem nisso daí? Duas, né? Duas? Três? Não sei Eu não jogo de zápedos Eu acho que duas Vou envolver Free Retreat Ó, chama um sonho recheado Por mim Já descarto o sonho recheado Ele pega outra Flávia B? Não, eu pego a Flores Não, mas na Maca Você tá falando Isso aqui é isso? É isso? Parece bom Então tá Mais uma Flávia B No campo Tá certo Pega a Flores O único que tá no Gus É o Dito Vamos lá Trazer a menina Aqui Tem que dar cara Aqui, né? Se der cara Aqui a gente pega o que? O Gear? Max Poltion Gear? Você não quer jogar não? A gente tá vivendo de top deck, amigo Agora deu coroa Tá vivendo mesmo É isso, né? É isso Nem Não é toda hora, né? Não funciona sempre Mas é isso aí Ouvi não Não tem Lely No deck não Ouvi não O que a gente dá Lely pra Lely Não tem Lely Se tivesse a Lely Era top Ó o Dito Como tá caindo Então a gente ganhou mais um turno Enquanto ele estiver matando os bichos do banco Preocupado em não matar o Dolfo Achou Que a gente não tem que preocupar em achar Max Poltion Ele pode dar o Gusmo errado, né, mano? Já pensou se ele der o Gusmo errado? Fico feliz Será que ele vai clicar? A Juruna disse que não tá... Ó o Gusmo errado Clicou no errado Não, clicou no certo Ah... Ah... Por que ele não matou a Flordes, cara? Não matou, sei lá, a Ribbon B Quer subir o Fury Retreat Pra você achar que tá jogando certo? Topdeck ruim, hein? Aí a gente perdeu o joguinho, né? Sobe uma Flabby aqui? Acho que é, né? Vai entregar? A Flabby sim, ué Aí no próximo a gente tenta o Dolpho Então vai O Dolpho a gente tem que preservar o Dolpho, cara Elefante, animal e extinção aí Complicado Complicados, complicados Eletropoder Vai matar sem recuar É muita humilhação, né, mano? Os hábitos bater 10 e matar Meu Deus Ajuda em nada Nem temos energia no deck Eu ia falar que a gente ia filtrando O Dolpho bate O Dolpho bate muito, mano O Dolpho bate 70 E durante a próxima vez ele bate mais 70 Ele fica batendo 140 Você queria que o Dolpho estivesse batendo, né? Pode falar Não, tô só vendo O Acrobike salvador aí Dá a flor de espirreira Ah, tá de brincadeira, mano Impossível Quer guardar o Acrobike? Claro que não Olha aí Steven Nossa, voltamos pro jogo Inacreditável Steven Spielberg Subiu o Dolpho Subiu o Dolpho Quer pegar o que no Steven? Uma evolução da Flabibi Max Potion E o Steven Steven É isso? Uma Lilia é melhor? Uma Lilia é melhor? Aqui a gente tá safe, não? Jogando o próximo turno E construindo a nossa estratégia Desse jeito aqui, não? Pode ser, então Aqui a gente se constrói A nossa estratégia Lindamente Tranquilamente Segue o baile Segue o jogo Com essa play Sem energia Vamos que vamos Energia psíquica nos apps Aí sim Jogou o que sabe Vai pagar o recuo Subiu o Estrela Vai buscar o Marshadow Tem Marshadow em Zapdos? Tem não, né? Tem, lógico Sério? Marshadow tem o medo, hein? Marshadow tem medo Para outro Giraxo, ok Tô safe, tô safe Tô em paz Tô em paz com meu coração Em paz comigo mesmo O que importa o que importa é isso Oh, passou Olha lá Olha como vai Economizei uma Max Potion Virou festa Virou festa E aí, eu vou dar a Flores Para que? Qualquer item Ah, você quer dar essa mina? Quer dar essa mina, né? Se der cara, a gente dá essa mina Se der cara, a gente dá essa mina Vai, Steve Flores Então vamos lá Pegar uma Flores Quer pegar o que mais aqui? A Maka? Maka 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 Ah, e aí? Exame Para começar o loop Ok Looks good Parece que estão bem aqui, né? A gente tá confiando também Que duas Flores não vai falhar, né? E ele já encheu o banco, né? Ele já encheu o banco O Marshadow não vem mais O buzzhole dele não causa dano no banco Ele não dá Gusma Ele não dá Gusma Até dá, né? Se ele quiser usar o Gusma Ele usa o Gusma Como apoiador do turno Aí quando ele dá o alvo Aí ele pode dar o Gusma, né? Falando assim Pela regra do Pokémon Como juiz Ele pode dar o Gusma Vai ter efeito? Não vai ter efeito Ele vai poder recuar o ambiente do banco? Não vai Como ele não cumpriu o primeiro efeito do Gusma Ele não vai poder usar o efeito de switch do Gusma Mas o Gusma é usado Se ele precisar tirar a carta da mão Por algum motivo Sei lá Pode usar o Gusma Só não vai ter efeito Olha o deck out Quantas cartas ele tem no deck? A gente tem menos, viu? Mas tudo bem, né? Parece que é ficando boa Mano, a gente tá numa sequência de quatro coroas, eu acho Parece boa Não, não é bom, não Então não parece boa Uma Max E aí, qual que é a outra? Maca? Neste? Se der cara, né? Se der cara, né? De cara Não deu Samina pra? Você quer dar a maca já? Pra menina aqui? Lógico Não toma Gusma Dá-nos a menina e volta os dois Steven Pode ser? Dois de Steven? Koga? Koga? Não tem Koga, né? Dois de Steven E dá Max Posh, né? Muito bom, né, cara? Oi, Sky Force Francês Oi, Oi 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 Bem-vindos no meu canal de Twitter É Caramba, eu esqueci todas as palavras em francês, eu não sei mais nada Merci Não é só Messi Poderia estar falando de Métir Mas Métir é vazar Giparri francês Olha o Vinão ali, o Vinão jogando Puro ali no chat já Tomamos um Guzman Palmas É nesse tipo de hora aí que o brother normalmente Ele vaza do joguinho Ó, chama Max Puxo No topo, uau hein Você esperava por essa? Com certeza não E aí, dá a Flores pra voltar pro deck Alguma coisa, você acha que precisa? Eu daria luz a mini Hã? Você daria luz a mini esse turno? É Se não Pra quê? Você quer pegar o quê? Pega recurso Tô dando luz a mini aqui Lilia? É, Lilia de boa Ok Só tem uma Max P no descarte Só uma Ele vai dar um juiz na gente, viu? Se a gente tirar outra Max Potion Vamos voltar outra coisa se der cara Beleza Volta outra coisa Volta a Max Potion não Maca Gear, Ultra Ball Ultra Ball, Ultra Ball é bom Ultra Ball é bom Ultra Ball é bom Ultra Ball é bom E já faz outra Flores Já faz a terceira Flores E aí nunca mais A gente só se quiser perder A gente pode fazer o segundo Donphan E entrar no modo God Saca, Exodia Dois Donphan Três Flores E a Ribbon B Porque aí, ó A gente cai nessa corda de fuga ainda Infelizmente Entendeu? Sem o segundo Donphan A gente cai nisso aí Sobe a Flores B, né? Perdemos Nossa quest É, Flores, mano Eu não mato a Flores, não E como que você recua a Flores depois, amigo? Sei lá Só deixa a Flores, né? Ué, deixa a Flores, mano A gente usa a Flores Da Max P na Flores, mano Flores do novo Dolphan, né? É, velho E se ele quiser dar Gusma agora Ele dá Gusma aqui no Dolphan Não tem problema, não É, ué Ó lá Ele já gastou uns eletropoders meio bobo ali Então ele não fecha o dano Cento e dez Não mata Ó, não fechou Pira, matou, mano Ah, ele gastou dois eletropowers, né, velho É, mas beleza Matou Matou, matou, matou Mas a gente vai fazer outra Tá tudo bem Ainda tá tudo safe Mas se ele tiver mais um desse aí Eu vou ficar chateado Vê quantos eletropowers já usou Quatro Acabou todos Ah, então já era Acabou Acabou Descarta o Dolphan, descarta a Lily Como que você quer ir aqui? Dolphan e Steven Um Dolphan e Steven? Lógico Flores na mão E amor no coração Boa frase Fecha aspas Cabeça Fecha aspas Otávio E aí? Agora eu já tô gostando da maca aqui Da opção da maca É, já dá forte Eu vi só a mesma coisa Os amigos Os amigos Os amigos Os amigos Os Elmi Elmi Tem que dar a maca Primeiro ali Eu sei Mas é pra dar Os amigos Tá bom 15 minutos É isso aí, né, cara E aí a gente vai dominando Qualquer deck aí A gente vai só passando Atropelando Tomamos 10 Olha o Guzman Como veio Pra que, Guzman? Pra tirar Flores da frente Muito boa Ah, e aí? Flores primeiro, né? Lógico Max P Três coroas em sequência Tá de brincadeira, né O deckzinho Max Post e Steven, né Então, esse turno Lógico Tem que garantir o pão, né, velho Tem que garantir o pão Uma Max Potion Só ou duas? Uma só E um Gladiozinho Uma, um Gladio E o que mais? Ah, pega um Koga também Lenta aí, né Koga? Koga Você tá confiante Que não vai dar Seis coroas seguidas, né? Eu tô achando Eu tô achando que o senhor Está confiante Que não vai dar Seis coroas seguidas Mas pode dar Eu iniciaria o processo Da terceira Flores Você acha que ele tem Outra Outra Corda de fuga? Você acha que ele tem Outra corda de fuga? Ele já usou duas, né Acho que não tem Não Mas se ele tiver Não faz diferença Eu sou brasileiro Sim, nós todos Falamos em português E aí? E aí? Mano Hum Não Just wait A little bit Vamos Gládio Esse Gladio é corajoso Flabibi Não tem como fazer Ah, Flabibi 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 Flabibizinha Flabibizinha Daí As flardes Vê o que vem Mano Cinco coroas Tem bom flip Pelo amor de Deus Tem que acabar O Pokémon do Seja Online Pinaliz Sem condições Pinaliz Ridículo Ridículo Mano E a gente tá sem o Steven Pra pegar a outra Que tá no deck Lá Ele vai dar Gusma De novo Ó o Gusma Ó como vem o Gusma Vai, dá o Gusma aí Brother O Sky Force Tá pedindo pra mim Falar Bonjour Começa A mim Falei Ativou a poção Biotônico Ativou a poção Poção Mano, você tá pronto Pra sétima coroa? Eu não Vai, 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 tá Pronto, é isso galera, esse é o deck Desculpa aí Pra você que queria mais ação 5 energias Não GG, foi show Foi show, foi bonito, foi Foi intenso, foi Se falar que achou ruim aqui Mentiu, deck top Fala se não é top, moda Depois da mudança não falha mais Depois da mudança não falha mais Deck list De senhor Gabriel Modesto Feliz, tamo bem, foi show Eu acho que foi show Bom galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram até aqui Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus, aquele abraço Não esquece de deixar o likezinho nesse vídeo Não se esqueçam, chegou uma linha de Dragon Shield Linha dos conjuntos de dado top Com várias cores bonitas também, igual os sleeves E códigos no Pokémon do Seja Online Lá na Playground, viu? Os outros são 5% de desconto Se você tá precisando de uma dessas coisas Aproveita lá, viu? Então é nóis Modesto, muito obrigado aí pela participação É nóis, fica churro É nóis Galera, valeu demais Brownfish dos Brothers Bem bom água Tamo junto Valeu demais Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau